Então, continuando aqui as expressões básicas de inglês, a gente falou como cumprimentar alguém na hora de conhecer. Então, você conhece alguém, você pode dizer, ah, prazer em conhecer. Nice to meet you. E, para responder, ah, igualmente, ah, me too. Nice to meet you too. Na hora de se despedir, você pode dizer bye. Bye, or goodbye, bye-bye. São algumas formas diferentes, todas elas funcionam. Uma outra frase comum é see you later. Vejo você mais tarde.